Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Me chamo Black Knight. Tenho 16 anos. Bom, isso é tudo que posso contar. Fiquem com o filme. Parece que vem pra gente nova na escola, Zack. Ela me parece familiar. Neve-se só impressão sua, cabelo de mamão. Bora pedir pros nerds fazerem nossa lição depois. N-não pode ser. Ela... Ela morreu. Ah, o que foi, Kira? Você ficou estranho quando viu aquela criança. Ah, nada. Bobeira minha, Hansky. Oi, novata. Oi. Quer ser a minha amiga? Pode ser, mas saiba que você não vai aguentar ter minha amizade por muito tempo. Não importa. Vou lutar pela nossa amizade. Tudo bem. Me mostra a escola? Claro. Depois de mostrar a escola... Minha amizade fica só aos populares. Já conselho a nunca se meter com eles. Os de cabelo grande são os filhos do rei do inferno. E o de cabelo branco é somente uma raposa e um demônio. Mas é poderoso. Interessante. Não nos conhecemos ainda. Qual o seu nome? Nina, e o seu? Me chamo Black. Você é aquela Black Knight? Não. Não sou. Só meu nome que é Black. Tá bom. Me desculpe. A gente se vê mais tarde, nerd. Sério isso, amiga? Com medo desses babacas? Vai, bate. Não se entrometa, garota. Da próxima vez, não irei ficar com pena de uma raposinha. Você é muito corajosa pra enfrentar eles. Não tenho medo deles. Amiga, você tem problema em algum olho? Meio que sim. Tire esse boné e coloque esse tampa-olho. Valeu. Raposa com olhos pretos? E ela também tem um arranhão no outro olho. Valeu, Nina. Vem, vamos pra sala. Provavelmente você é da mesma sala que eu. É. É ela mesmo. Depois das aulas... Olha só se não é a Black Knight. Não sei do que estão falando. Ah, é sério? É porque a Black Knight tem o cabelo branco e tem uma marca no olho de garras. Tá, tudo bem. Sou eu sim. Se quiserem, falem pra polícia. Pode falar. Eles não vão me pegar. Aconselho a não se meter comigo. Você que não deveria mexer com a gente. Manês. Oi, maninho. Black, como você é? Resumindo. Seu pai não é meu pai. Meu pai é outro cara. Bem, era. Sinto muito, Black. Isso não faz sentido algum. Nossa mãe ficou com seu pai e com o meu pai. Entendi. Mas isso não explica eu ter visto você sem vida. Eu vi os demônios do clã escuro acabando com você. Mas eu estou aqui. Que bom que você está viva. Diferente, mas está. Maninho, seus amigos manés chegaram. Como assim você tem uma irmã, Kira? Pra mim eu não tinha mais irmã. Mas agora eu tenho de novo. Também não estou nem um pouco feliz de ser sua irmã, Praga. Aposto que não aprendeu a lutar ainda. Você está enganado, meu irmão. Tenho habilidades que nenhuma pessoa tem. Não vou lutar com você, maninha. Não aqui na escola. Maninho, comprei uma casa aqui na cidade. Não quero voltar a morar com você. Tchau, pessoal. Até amanhã. Creio que o seu irmão não saiba que você é a Knight. O que vocês querem para não contar? Você vai ter que fazer o que mandamos. Tá legal, seus idiotas. Pode deixar que levaremos você pra casa. Já podem ir. Não. Agora não. Você está bem, garota. Tchau. Pronto. Vou me trocar pra começar a festa. Depois. Mais tarde. Parece que alguém não gosta de anjos. Fica paradinho aí. Como você fez ele ir embora? Alguns segredos são só meus, né? Se não se importam, preciso acabar com mais um para chegar nos 200 hoje. Ela acabou com 199 só hoje? No dia seguinte. Estão fazendo o que aqui? Vamos levar você pra escola. Esqueceu o clique fazer o que mandamos? Melhor eu me esconder. Aqui é o último lugar que eles procurariam. Onde eu tô? Olá, amor. Não me chama assim! Você tirou a vida do meu pai e agora você vai pagar por isso! Black, acorda. Você tá sonhando. Que foi? Não faz isso. Era isso que queriam saber? Fica assim e seja quem você é. Você tá louco? Minha própria amiga iria ficar com medo de mim. Imagina meu irmão. Se eles realmente te amam, eles vão aceitar. Tá bem. Trípida! Você é um... Raposa vampira. Mana, de onde veio esses poderes? Meu pai era um vampiro. Depois que sua vida chegou ao fim, os poderes dele passaram para mim. Não se preocupa, maninha. Nosso pai ainda é nosso pai. Maninho, tenho que te falar uma coisa. Como você sabe, meu nome era Damo. Mas aí eu morri depois que revivi porque sou imortal agora. Então eu mudei de nome. Prazer, maninho. Black Knight. Você é aquela que tira a vida das pessoas à noite? Qual é, maninho? Eu sou uma vampira. Preciso de sangue para viver. Eu gosto de dar fim, principalmente nos anjos. Eu amava aquela garinha, mano. Black? Prazer, Black Knight. Desculpa por dar fim à vida das pessoas. Eu sou uma vampira e preciso de sangue. Se você realmente for minha amiga, você irá entender. Eu entendo. Só promete que nunca vai provar do meu sangue. Fica tranquila. Quando eu tô com fome, um dos meus olhos fica branco. Aí vocês já sabem. Que foi? Que que foi, Black? Preciso ir. Oi, maninho. Mana, por que seu olho tá branco? Como? Preciso ir. Será que deu certo? Mas eu não estava com fome. Cadê ela, hein? Meu olho tá branco? Sim. O que tá acontecendo comigo? Valeu, meninos. Black? Tá fazendo o que aqui? Eu sei porque seu olho tá assim. Fala, Samuel. Não é assim que você fala com seu ex-namorado, pequena. Você precisa de mim, Black. Vamos pro terraço. Eu vou saber se for mais alguém, tá? Olha, eu não gosto desse cara. Fiquei sabendo que seu pai era o original. Foi isso que eu acabei com ele. Com aquela adaga. E agora, pequena? Você é o único original desse mundo inteiro. Você, Black, é a pessoa mais poderosa que já existiu. Tome cuidado, Black. As pessoas irão ficar com medo ao ponto de querer acabar com você. Eu sei me cuidar. Existem várias adagas pra acabar com originais. Várias mesmo. Queria que eu estivesse aqui, pai. Tá tudo bem? Que porcaria! Eu tava na verde aqui! Me deixem em paz! Ah, você descobriu porque seu olho tá assim? Acabei de descobrir agora que sou o único original desse mundo. E meu olho vai ficar assim agora. Saberei que preciso de sangue quando ficarem pretos. Maninha? Coitado dele. Vou pra aula. Depois das aulas... Que mulherengo. Espero que eles saibam que ela é muito ciumenta. Oi, maninha. Tô pensando em ver nossos pais hoje. Não se incomoda em ver ele beijando outra? Isso já não é problema meu. Eu não sou dona dele, maninha. Cresce. Te vejo na sua casa. Ela mudou até demais. Ou ela sabe esconder ciúmes bem. Por que me importa se ele beijou outra? Kira! Entra! Oi, mãe. Oi, pai. Sentimos muitas saudades, filha. Eu também senti muitas saudades. Depois de uma longa conversa... Preciso ir. Já está bastante tarde. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, praga. Ignorada a gente, pequena. Dia seguinte... Vocês têm namorada? Ele é trípido. Cara, ela tá brava com a gente. O irmão dela tá certo. Ela esconde ciúmes. Qual é, Black? Você não tem que ter ciúmes. Você não é nada deles. Oi, pequena. Oi, Samuel. Não continua com raiva de mim ainda? Ou que continua? Não. Preciso ir. Foi bom te ver hoje, Black. Eu queria saber de uma coisa. Você tá brava com a gente? Não. Oi, meninos. Oi, Lua. Oi, amiga. Oi, Nina. Ter ciúmes é bom? Sim. Muito ruim. Você fica com ciúmes quando tem alguma menina perto do seu namorado? Tem pessoas que chegam até a brigar com o namorado por causa disso. Pera aí. De quem você tá com ciúmes, hein, amiga? De ninguém. Fiz essa pergunta porque meu irmão tem ciúmes de uma menina. Quem é seu irmão? Aqui nessa escola, quem é o único que tem cabelo branco? O Kira é seu irmão. Infelizmente. Kira, de quem você tá com ciúmes? Ah, era ela que tava com ciúmes. Depois te vejo, Nina. Um vampiro aqui. Que interessante. Uma original? Que tal a gente se ajudar? Eu tô com fome. Você também está. Então, uma trípida. Raposa, vampira e as trevas. Acertou tudo. Eles fizeram o mesmo. Olha, isso foi apenas um aficalis, tá bem? Eu não pediria mais que isso. Olha, a gente não pode falar nada. Afinal, fizemos o mesmo com ela. Já falei que não gosto de ninguém. Cuidado, Black. Foi mal. Já pode me soltar, Noah. Então era desse que você tava com ciúmes, né? Sabe, acho que não me alimentei direito. Calma, Black. Calma. Me desculpa. Tá, você não sabia. Então é verdade? Vou pra minha casa. Até amanhã. Até. Desculpa o atraso, professor. Dessa vez passa. Porque você é minha melhor aluna e porque tem alunos novos. E você vai treinar eles hoje, porque eu vou cuidar desses aqui. Quando chegar, treine eles, Black. Eu deveria pedir um salário por isso. Só pode ser brincadeira. Professor, vem aqui. São esses aí? Sim. Treine eles, por favor. Você é minha melhor aluna. É melhor que o seu professor? Quem vai ser o primeiro? Eu vou ser o primeiro. Me mostra tudo o que você sabe. Me ataca agora. Você tem muito o que aprender, Hounsuki. Terminamos por hoje. Cara, ela acabou com você. Dia seguinte. Dia seguinte. Oi, meninos. Não vai me dizer que tá com ciúmes. Nunca. Vou pra aula. Depois. Mais uma hora depois. Mais uma hora depois. O que vocês querem? Só ficar um pouco com você. Tanto faz. Treinando? Sim. Preciso melhorar muito ainda. Você já é muito boa nisso. Não o suficiente. Vou trocar de roupa. Já volto. O que foi? Querem fazer o quê? Como é ser uma trívida? É moleza. A raposa. Não tenho muito o que controlar. A vampira, quando tá com muita fome, me faz perder o controle. E me alimento do sangue das pessoas. E a parte das trevas, os poderes são muito poderosos. E eu sou a única com esses poderes que existem. Ou seja, eu adoro ser tríbrida. Mas e vocês? Como é ser filha do rei do inferno? A gente tem quase os mesmos poderes que nosso pai. Mas tem alguns que não temos. Ah. Você vai pra aula amanhã? Tenho que ir. Não é tão ruim assim a escola. Você fala isso porque não é com você que todos olham com medo. Vocês são os populares. Vou dormir. Se quiserem ficar aqui, tem dois quartos no corredor à esquerda. E tem roupas no guarda-roupa. Boa noite. O que é que eu tô fazendo? Todo mundo sabe que vampiros não dormem. Tédio. Vou beber sanguinho. Tá alto. E agora? Essas horas era para eu estar acabando com as pessoas. Mas tem gente aqui. Nina? Oi, amiga. Não deveria estar dormindo? Sim, mas não tô com sono. O que acha de jogar Free Fire? Bora. Tô lá pra sala e já te chamo. Tá. Entrei. Vou te chamar. Horas depois. Acabei com sete na ranqueada. Respeita. Como assim eu só ganhei dez pontos? Ligação encerrada? Porcaria. Fiz meu melhor nessa partida. Acabei com sete na ranqueada e ganhei só dez pontos. Dono da garena, você vai pagar por isso. Black? Hansuki? Noa? Foi mal ter acordado vocês. Por que você não tá dormindo? Tu já viu algum vampiro dormir? Bom, você dormiu aquela vez na biblioteca. Eu não tava dormindo. Eu só fechei os olhos. Agora vai dormir. Isso sempre funciona. De manhã. Não se trocou ainda? Vejo vocês na escola. Perdeu alguma coisa na minha cara, Lizzie? Como ela sabe meu nome? Olha só quem tá colocando medo em todo mundo. Cala a boca, Noa. Bobão. 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 Eu mereci. Oi, maninha. Maninho, quer morar comigo? Minha casa é mó grande, mas só tem eu lá. Pra quem disse que não queria morar comigo? Tá, eu vou. Aí a mãe e o pai tem mais privacidade. Tão falando sobre o que? É que eu vou morar com a Black agora. Olha, boa sorte, porque essa aí não dorme não. Como vocês sabem que ela não dorme? Bem, é porque ela é uma vampira. E vampiros não dormem. Ele não vai cair. Cara, a raposa e o Heide é mentira. Então eu sei que estão mentindo. Cara, essa até eu não caí. Obrigado, Black. Muito obrigado. Mais tarde. E aí? Encontra a gente na praia daqui a 10 minutos. Pra que me chamaram aqui? A gente quer saber se... Você aceita ser a nossa namorada? Claro que aceito. Esqueci que meu irmão ia lá pra casa. Vejo vocês mais tarde. Tchau. Por que não era pra mim trazer minhas roupas? Porque eu já comprei pra você. Você é rica, maninha? Maninho, você é rico. Nossos pais são ricos. Eu sou milionária. Bem, os meninos e a Nina vieram morar comigo e meu irmão. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma